Bom, olá, boa tarde, estamos aqui a tentar repor a conversa que eu apaguei na quarta-feira, foi a live do Clube de Criação, que eu estive na BBDO, visitando o meu amigo Rui Silva, CEO e CCO da BBDO Portugal, e tivemos uma conversa ótima, de uma hora, falamos de imensas coisas, cantamos fofocas, dançamos, fizemos um pequeno número de trip, mas que na hora, no final, eu fui lá e puse o dedo no botão para pagar e apaguei a conversa, quem viu... Foi por causa do strip. Foi por causa do strip. Então, eu te comprometi, eu concluí para... Hoje é um sábado, na tarde, o Rui está na casa dele, eu estou na minha casa, a gente vai ter uma conversa, uma continuação da conversa que a gente teve. É um bom sentido para você ter conversa com amigos. Na verdade, não é fome que não dê infartura, né? Porque a gente está dentro desse falar, com essa coisa de mercado, com essa coisa de cada um trabalhando, correndo atrás da vida, enfim. E uma das coisas que nós falamos na quarta-feira, acho que é um tema, na minha opinião, tão bom, acho que vale a pena a gente reenquadrar, voltar a falar sobre ele, que é ter a ver com... Vamos dizer isso. É assim que nós descobrimos, né, nesse período de quarentena, e o que que... E o que que cada um achava que seria a vida profissional, pessoalmente, né, depois da quarentena, e o quanto, no meu caso específico, eu achei que as pessoas iam aprender qualquer coisa, e descobri que as pessoas não aprenderam nada, e o Rui tem uma opinião sobre isso também. Qual a sua opinião, Rui? É igual, à tua, exatamente igual. Nós, todos nós, eu acho, estávamos todos um bocadinho com aquele wishful thing, é um bocadinho filosófico até. Todos nós íamos ter uma grande... Um grande... Grandes questões epistemológicas sobre a nossa existência, etc. Nada disso aconteceu. E eu acho que basicamente a malta começou um bocadinho a panicar, na verdade. Mais do que mudar. E, portanto, ia querer fazer a coisa certa. Acho que entramos muito em modo... Em modo pânico, mas não acho que esteja nenhuma vertente muito fundamental a ser transformada. A gente acabou não falando sobre isso, agora já uma pergunta, o primeiro momento. Eu lembro perfeitamente a... Nós, no caso da FCB, a gente decidiu ir para casa. A gente já estava falando sobre esse assunto, estava falando de contingência, mas, sinceramente, eu achava que era exagero. Eu achava que esses gringos, eles têm uma mania... É, o que é por causa, exato. É, não está. Ah, não é nada. Isso aí... Mas foi muito rápido. Entre a OMS declarou numa quarta-feira, à tarde, se não me engano. Exatamente. Uma pandemia. Eu estava no porto, numa reunião lá com um cliente. Voltei à noite. Quinta passei na agência. Combinei que a gente ia para casa na sexta-feira. Acabei de combinar isso. Eu virei para a equipe e falei, Vocês querem ir embora hoje, não querem? Eles, queremos. Então, está bom. Olha, quem quiser ir embora, pode já. Leve o computador e fomos para casa. Como é que foi a ir na BDU? Como é que foi o sistema? A mesma coisa. A mesma coisa também. De quarta para sexta-feira, pusemos as nossas 100... Um bocadinho acima de 100 pessoas para casa. Portanto, muita gente a transportar computadores, a desinfetar computadores para levar para casa, etc. Mas foi tudo também em 48 horas. Mas funcionou. Da ansiedade que eu tive na segunda de manhã, porque eu... Provavelmente também com essa coisa. Se eu fosse só de ator criativo, não que ser só de ator criativo seja pouca coisa. Mesmo. Sobretudo nesta altura. Mas o fato de você ter que, um, responsável pela produção da coisa, do conteúdo, mas também da gestão da empresa. Quando chegou segunda-feira, eu acordei no quarto da manhã. E assim, bom, e agora? Vamos ver como é que isso funciona. Exatamente. Está funcionando. É. Às vezes ainda existe, não é? Não. E aquela desconfiança. Estão na casa deles. Eles podem perfeitamente não ligar o computador. Ora, ora, está. E eu estava muito... Eu tinha... Quer dizer, eu estava meio dividido. Eu achava que poderia dar certo. Eu já vinha há alguns anos já tentando convencer os outros diretores da empresa da bondade de teletrabalho. Era um tema que estava todo mês na direção para, sei lá, ideias para o teletrabalho. Mas depois é que eu nunca avançava. Eu era a única pessoa que achava graça no assunto. Mas também assim, eu não tinha... Eu não tinha a graça, mas também insistia. Também insistia. Exato, exato. Mas... Algo me diz que não vai dar certo. Eu acho que se insistia, muda-da-da. E depois eu vi que acabou funcionando. Você lembra do teu primeiro amanhã? Perfeitamente. Lembro perfeitamente. Você tinha marcado uma reunião. Como é que foi isso? E-mails para todos os departamentos, todos os chefes de departamentos. E depois tentar fazer conferências de calls com todos os departamentos. Saber se toda a gente estava a acordar. E basicamente só testar um bocadinho também, obviamente, o sistema. Porque era isso que nos ia manter ligado à vida, não é? Aos sinais vitais era preciso saber se, em termos informáticos, todos os computadores estavam tudo a processar a informação com capacidade para estarmos em diálogo e não fazermos discussão de temas em diferido, não é? Que é importante ter esta coisa de estarmos ao vivo e em direto e perceber as pessoas. Mas basicamente foi um perceber como é que estava a trabalhar o hardware, quer das pessoas, quer da empresa. E nos dias subsequentes, um bocadinho saber um bocadinho como é que era o espírito das pessoas, como é que se estava a adaptar, etc. E pronto, mas foi um bocadinho disso. Eu senti um bocadinho, ou seja, o que eu sei, eu senti que todos os passos, também para deixá-las calmas, eram importantes e foram dados, né? Mas era uma coisa mais intuitiva do que qualquer outra coisa. Ninguém tinha um manual, né? Como lidar com as coisas da sua equipe durante uma pandemia. Exato, prefácio. Eu não conhecia esse livro, né? Exato. Até prefácio foi escrito de quarta para sexta, né? Mas eu senti que era preciso ter um acompanhamento diário de todos para que eles sentissem... Era até uma questão mesmo de se sentirem a salvo. É uma coisa assim, ah, é uma espécie... A empresa também era uma boia de salvação, né? A empresa também era um lugar que eles poderiam recorrer, caso... Era uma coisa, era uma... Isso foi importante, foi relevante. Ou seja, eu me lembro que terminadas as duas primeiras semanas, eu senti uma energia até nova, revigorada das pessoas, em relação a... É esse projeto comum, né? Que é uma empresa, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? Não é na nossa indústria. Tu também sentiu a mesma coisa lá? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tu sentiste... Na verdade, tu percebes que a cultura do sítio onde tu trabalhas, depois o tipo de energia e de ambiente que acabamos por criar, é uma coisa que é uma argamassa entre todos, não é? E acaba por fazer um bocadinho parte da tua estrutura. E percebi que as pessoas estavam todas muito unidas. E de certa forma, antes de entrarmos numa rotina confinada, não é? Eu acho que isto, inclusive, até estreitou alguns laços entre pessoas, etc. O ideal fosse duas semanas, aparecia logo a vacina... Exatamente. Tudo para a agência novamente. E voltava melhor. E voltava melhor. Exatamente. E fazias uma grande festa. Ia ser a melhor festa dos últimos anos da agência. Mas pronto, não aconteceu. Espero que ainda estamos a olhar para essa festa. Estava vendo que eu vou voltar depois da pandemia, depois da quarentena, estava eu numa entrevista de... O Brasil continua, né? Estão lá ainda enrolados, bastante enrolados. E eram dois cômicos. Eu vi agora de manhã, né? E ele estava falando de seus amigos, né? Aí eu falei assim, mas o que você acha que vai ser quando acabar essa coisa da quarentena, né? Cada um deles já três meses em casa sem sair, sem previsão, né? Sem ter a ideia de quando é que poderão sair de casa, né? Aí um grupo, outro assim, tipo... Epá, eu não sei, sabe? Eu estou com um problema assim porque eu sou hétero, né? Tu sabes, né? Ou também era, né? Então, ou seja, não, tem mulher, tem filhos que passam aqui, né? E eu sei que quando eu sair daqui eu vou querer dar um beijo na boca, eu vou querer rolar com ele. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas eu acho que isso é muito transversal. Eu ainda estou nessa fase ainda de que, apesar de ter voltado para a agência, eu e mais meia dúzia de pessoas, que é o mesmo caso de você, né? Certo. Eu ainda estou... Já tenho acompanhado a produção, ou seja, tenho filmagens. Então, já saio de casa, já vejo rua, né? Já tenho contato com outras pessoas. Mas é muito... A gente é latindo, né? É muito estranho você não poder cumprimentar, não poder... É, é, é. Não poder ficar falando perto da pessoa, mas ao mesmo tempo constrangido, com medo de que saia um beijo do outro. Verdade. É verdade. É verdade. Menos de dois metros de uma posição, é o medo real. Não é? É. É o facto... Mas é engraçado que esta situação toda depois... Lá está, mas é quando entras também um bocadinho para dentro da vida das pessoas, porque isto acabou por abrir um bocadinho digamos assim, pronto, uma janela sobre a vida de cada um, não é? E eu acho que as pessoas também, tipo, o facto de fazeres vídeos a partir de casa e tens as pessoas que têm filhos com os filhos a entrar no meio das conversas, das reuniões, etc. Mas tu percebes... São muito giro, são muito giro. Isso do acidente, não é? É. Eu acho que toda a gente ficou conhecendo um bocadinho mais as pessoas. Exatamente. Exatamente. Tem a parede de trás, não é? Todo mundo fingindo que não está olhando, não é? Exato. Não é uma decoração naquela casa. Exato, exato. Nós conversávamos muitas vezes, tipo, aí está há 15 dias atrás a aparecer na televisão. Se fosse há 15 dias atrás a aparecer no telejornal, não é? Aliás, há vários casos desses de malta que estava a dar entrevistas através do Zoom ou através do Teams, o que fosse. E se aparecesse um filho, era capaz de... Uma coisa que aconteceu no Nebraska, estava a passar na televisão em Portugal, isto tornou-se um bocadinho parte do nosso cotidiano. E eu acho, de certa forma também, e isso também houve qualquer coisa de interessante, tu quebrares algumas barreiras. Lá está, dos personagens que tu pões quando vais trabalhar, porque o emprego tem essa barreira quando tu passas e tu és um personagem, não é? Todos nós temos personagens. E é interessante essa parte em que eu acho que todos nós nos revelamos um bocadinho mais uns aos outros e acho que foi também uma coisa interessante porque era um momento em que todos nós precisámos de empatia também uns aos outros. Inclusivemente por essa coisa abstrata que é a agência, que nós depois percebemos no dia em que começas a tirar os computadores, a levar os computadores para casa, etc. que nenhuma das empresas em que trabalhamos é mais do que um aglombrado de pessoas daquilo que nós conseguimos enquanto pessoas, enquanto todos, não é? A palavra empatia, na verdade, até esse era o tema da conversa, não é? Eu fiquei bastante tocado no início, eu me lembro que na segunda semana a gente estava numa produção e deu alguma coisa errada essa produção, aquelas coisas normais de produção, um telefonema que não foi dado na hora certa, etc. E de repente uma coisa estava mal combinada. E depois tudo se resolveu. Mas naquele momento eu estava emputecido. E eu fui muito duro com a pessoa que eu falei a telefone. Depois de ligar o telefone assim, é que você... Você nem é assim, normalmente. Dois, você decide pela primeira vez, em três anos ou quatro anos, desancar alguém é o telefone no meio de uma pandemia. Eu fiquei muito mal, fiquei semanas remoendo aquela falta de sensibilidade que eu tive naquele momento. Mas é enorme, eu acho que isto é todo um contexto novo e acho que estas questões são questões que vão acontecendo. E depois eu acho também, eu não sei se aconteceu contigo, convosco, se isto é uma coisa muito transversal no mercado. Nós fomos falando, eu suponho que é mais ou menos, mas isto também se veio a tornar uma coisa que esbateu muito os horários do trabalho. Lá está, essa barreira, essa coisa abstrata que tu entras de... Quando entras na tua rotina, sais da tua casa para ir trabalhar e assumes aquele teu papel, aquela tua rotina que há anos que assumes. E estas questões são questões que vieram esbater um bocadinho nos horários de trabalho, a diferença entre casa e emprego, entre... Eu tenho que evitar que isso acontecesse. Sobre a minha parte, não houve um acrescento disso, nem como não havia antes. A gente tem um hábito lá de cultural mesmo de ninguém virar noite e ninguém trabalhar fim de semana já há anos. Até o contrário, no começo do ano a gente tirou quatro horas e meia de trabalho das pessoas sem cortar na remuneração. Maravilha! E a gente continua respeitando isso. Agora, o pessoal não estava respeitando muito meus horários. Isso é uma outra coisa. E eu passei a ser uma espécie de... Isso é uma outra coisa. É, gestor bot, ou seja, uma da manhã tem um pinga. O que é isso? O que é que está? Vamos comigo uma da manhã. E é como se não fosse o mal do mundo. É o contrário. Eu queria... calma, calma, você está em casa preso, não quer dizer que você tem dormido comigo. É, mas o pessoal está em casa livre nessa altura. É, se calhar, depois para dormir a cria, que vai... Exato. Talvez, não sei. Mas enfim. Mas de qualquer maneira essa coisa da empatia eu estava tentando manter isso ao longo do tempo. não queria regredir a uma coisa pior do que estava antes. Vou tentar evitar que isso aconteça. Mas é um trabalho, não é? É um trabalho. É um trabalho. Tudo que seja lidar com pessoas e com o bem-estar delas. É um trabalho para mim. E a questão... E a primeira pedra é sempre essa questão empática. Eu acho que isto vai ajudar um bocadinho que tu percebes as complexidades e as nuances todas que às vezes tu olhas para as pessoas, obviamente, olhas, não é às vezes, nós olhamos obviamente para todos e estamos todos lá a trabalhar. Obviamente todos nós temos um trato pessoal enquanto trabalhamos, enquanto nosso feitio, etc. Mas eu acho que mesmo assim isto revolve algumas nuances que são dos temperamentos das pessoas. Eu acho que são importantes também para compreendermos um bocadinho melhor quem está conosco. Inclusive, deve ser uma consequência com essa iniciativa aqui do Clube de Criação que é uma entidade com que eu nunca fui próximo, ou seja, nunca fui sócio, nunca participei, também nunca trabalhei contra, fiz em paralelo a minha vida, comentou isso na outra conversa, falei, acho que é muito o que eu penso, 20 anos passados, o clube ajudou em minhas carreiras, ajudou em meus projetos comerciais, ajudou a indústria como um todo, também ajudei do meu lado, ou seja, o clube deu certo sem a minha colaboração e eu dei certo sem a colaboração no clube, estamos bem, estamos bem, mas quando fui convidado para participar disso, acho que nesse momento dessa pandemia, tem hora também que a gente pode fazer alguma coisa para agregar, já sou sócio, já paguei, já paguei a minha cota, eu ainda não paguei e desde já uma nota a Andreia que nos ouviu e que me disse que estou a ligar não é por causa das cotas, já pretendo continuar fazendo, aliás, paguei pessoal, não foi nem agência, seja, é, que é o sócio do clube, e vou continuar não participando de competições, mas outras coisas que eu não sei de competições, contem comigo, eu vou tentar ver se também tem ideias que possam ser úteis, só não preciso de mais competições, já tenho bastante isso da minha vida. Acredito, mas acredito que não precisas das competições e acredito que tens muita coisa para trazer ao clube. O clube é engraçado, eu acho que o clube, o clube começou no ano em que eu comecei a trabalhar e nasceu, eu acho que foi importante, acho que é importante, o clube tem um papel que eu acho que, acho que tem que se dar ao respeito, o próprio clube em si, pronto, e acho que nós, acho que o clube tem que, nós temos que tentar puxar pela indústria e não tentar puxar pelo prêmio. Mas com qualquer associação, são as pessoas que estão em volta, não é? Com certeza. E é preciso sentir que a energia, que é uma energia positiva e no meu caso específico, que é uma energia que eu posso agregar alguma positividade em vez de entrar e levar negatividade para casa, ou seja, e eu acho que em alguns momentos nesses 20 anos, eu senti uma energia um pouco mais negativa, por isso também me mantive um pouco apartado também. Mas também sim, também teve muitos anos que eu não estava na publicidade, estava fazendo outra coisa, estava fazendo os meus sabáticos de anos, ou seja, às vezes eu nem estava vivendo em Portugal, apesar de não ter essa outra casa, então também não sou tão culpado assim, mas vamos tentar fazer coisas juntas e tentar descobrir outras ideias, mas não é essa, alguém descobriu, já está acontecendo, já está feita, espero que continue. E está a acontecer, e vai acontecer. Mas com certeza que há outras coisas que a gente pode fazer, que seja algo que agregue, que seja juntar três, quatro entidades, outras, alguma coisa, sabe, e que a gente pode fazer uma coisa divertida. Sem dúvida, e uma coisa que sai um bocadinho do, eu acho que o Clube Criativos tem esse papel na própria indústria, acho que temos que sair um bocadinho também do, do circuito fechado do criativo publicitário. Sim, é, é uma discussão boa, não é? Estava acabando, estava a aguardar aqui o horário que nós marcamos, eu aproveitei, estava assistindo uma live que aconteceu essa semana entre o Marcelo Serpa e o Fábio Fernandes, dois dos maiores nomes da publicidade do Brasil, no caso do mundo também, da geração, da minha geração, eles estão um bocadinho mais velhos do que eu, eu, mas eu cruzei com ele, comecei com o novinho, ainda encontrei com ele jovem ainda, conheço os dois bem, assim, pessoal, pessoal física, mas, e eu estava vendo a conversa dos dois, e o Fábio Fernandes virou para ele assim, falou, Marcelo, tem que alguém mandou uma mensagem aqui, dizendo que está interessado nos contratar como dupla, né, os dois, os dois já, entre achas, penduraram a chuteira, o Marcelo mais do que o Fábio, o Marcelo mora no Havaí agora, o Fábio está em São Paulo, mas enfim, mas ele mandou, assim, se a gente puder trabalhar, criar dupla de sonho, que é da toa de toa de arte, mas está perguntando que nós temos pegada digital, mas tinha que ver com essa história, que foi logo a seguir, eles falaram sobre isso, que a publicidade, ela já não pode mais, o criativo publicitar, não pode mais viver apenas olhando para a publicidade, que não pode mais se bastar, que durante muitas décadas se bastou, mas não pode mais se bastar, e que é suposto que nós motivemos as nossas equipas, eu tento fazer isso, o Coincense também, podemos falar sobre isso um bocadinho, mas, e eu no meu caso específico até até um pouco cansaço, ou seja, se eu trabalhar com um jovem criativo, e ele só pensar em publicidade, eu fico bem aborrecido, eu fico meio de saco cheio, eu não tenho um bocadinho. É, a publicidade é uma coisa, é uma coisa fechada em si própria, aliás, quando tu, é para desconfiar quando todas as tuas grandes referências são coisas da tua própria indústria, não é? Porque a publicidade não é mais do que tu tentares introduzir-te na cultura das pessoas, na cultura da sociedade, tu és uma espécie de Sirhan Bergerac das marcas, não é? Provavelmente tem um nariz feio e tu tentas arranjar-lhe o discurso para que essa não seja a primeira coisa que se veja, e nós temos de ser capazes agir socialmente e culturalmente, não é em circuito fechado. E eu acho que nós perdemos demasiado tempo nisso, a tentar, aliás, em Portugal é muito essa matriz, não é? Nós tentarmos, eu não sei se hoje em dia acontece tanto isso, eu sei que na minha geração aconteceu um bocadinho, que era, nós procuramos, praticamente, muitos, havia uma matriz que era tentar demonstrar que o quão bons nós seríamos se não fôssemos a publicitar-nos em Portugal. ou seja, há ali uma série... Eu sei que entender, mas como eu sou um bocadinho mais velho que você, e sou um estrangeiro, então eu sou aquela pessoa que sempre esteve muito feliz de estar em Portugal. Ora aí está. Formando gente para fora, mas assim, eu formava, saía, formava, saía. Ora aí está. Eu sou isso também. Mas continuamos. Não, não, mas era muito isso, porque depois a nossa, nós só somos periféricos na cabeça. O digital, o digital, essa coisa, essa pegada digital, e essa, se tens esse perfil, etc. O digital, na verdade, não existe um centro da internet, existem coisas que têm um centro de interesse. Mas... Acho que até tem um pouco a ver com o ageísmo, não é? Do tipo, esses dois cotas aí, não é? galera não sabe fazer publicidade, criação por dias de hoje. Eu sinto os jovens publicitários do mundo inteiro, os que têm vinte e poucos anos, eles são muitas gestas. Via de regra, claro que há exceção, mas via... Porque é quase que eles acham mesmo que nós não sabemos fazer as coisas para os meios que eles frequentam. Ah, eu acho. O que é uma bobagem, né? É uma bobagem porque os meios são só os meios. É, é. Ou seja, é o contrário. Obviamente, a opinião também é a minha prática. Cara, eu aprendi a contar a história quando não havia recurso para isso. Claro, obviamente. Quando realmente você tinha que ir lá de maneira sozinha, muitas vezes, totalmente autodidata. Só não tinha uma masterclass online para aprender as regras básicas. Não tinha livro para comprar. Você pegava o manuário, né? Aí ficava ali tentando entender, né? Exatamente. Porque eles estão bons e os outros não são. Ou seja, então, não tenho nenhum medo. Pelo contrário. Antes, pelo contrário. Vira muito bem qualquer que seja o suporte. Ah, sem dúvida. Não achas que é mais estimulante hoje em dia, por exemplo. O que fazemos? É uma das coisas que faz com que eu acorde todos os dias com vontade de trabalhar. Em criação. Eu diria que já de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, era muito, entre aspas, fácil, quando eu falo fácil, porque eu acho que criar é difícil para cacete. Muito difícil. É muito angustiante sempre. depois que você aprende a gerir na empresa, é uma coisa dolorosa, uma coisa cansativa, mas, assim, você tem lá, desde que você tenha bom senso, se você quer bom senso, for educado, tiver o mínimo de consciência social, e for honesto, a probabilidade de você gerir bem é muito grande. Pelo menos você, a probabilidade de você não causar problemas para a sua empresa é enorme. Ou seja, você vai gerir o que foram juntos para os outros causos. Então, não é assim, é cansativo, doloroso, mas você aprende, tem vocação para aquilo que você aprende. Você aprendeu, eu aprendi e tal. Verdade. Agora, criar é outra coisa. Criar, por mais que você tenha aprendido, por mais que você tenha segurança, seja um modelo mais complexo de impostor já há 15 ou 20 anos, graças a Deus, mas continua sendo dolorido, ou seja, o centavo ter criado, caralho, ou seja, a criatividade vive a angústia, não é? Então, assim, tem que ter motivação, mas, então, o que você falou, eu, por exemplo, se fosse, eu me lembro há uns 10 anos, eu estava assim, cara, outra vez, contar uma historinha em 30 segundos, repá, já há 10 anos atrás, uma boa história já não cabia em 30 segundos. Agora está. Porque já tinha mudado a linguagem da sociedade, você tinha perdido uma série de muletas que você usava e que eram viáveis, eram boas até há 20 anos atrás, já não eram 10 anos, mas ainda havia muito formato. Hoje, eu fico muito feliz de, eu passei lá, quando é que vou fazer um filme de 30, talvez passe um ano que fazer e até faço uns 5 e até faço uns 45 ou passo 3 meses sem fazer filme, fazer outra coisa qualquer, criando, criando, e ser estimulante. Muito estimulante, porque eu acho que hoje em dia o primado é muito mais o primado da história. Pode ser uma história, pode ser uma pequena narrativa, pode ser uma grande narrativa, não interessa, mas o primado da história é absolutamente fundamental hoje em dia. Eu acho que a coisa dos truques, aquilo que tu falavas, e é verdade, que há muito truque publicitário, a malta que se foi agregando demasiado a isso sem encontrar ferramentas que se gravar tem um bocadinho mais de fundo e que tu consigas de facto, não é, as pessoas, nós temos um bocadinho a tendência para confundir seres atual com seres original. E são coisas muito diferentes. Eu acho que os truques publicitários disfarçam muito a falta de originalidade se tu tiveres atualidade. Mas acho que hoje em dia os meios que temos à disposição e onde nós competimos de facto por atenção e por termos de histórias que sejam vistas, divulgadas, apreciadas, comentadas, já não vais lá com truques. Tu tens que ir com alguma coisa que venha da essência. E portanto, isso obriga-te a ter ferramentas que são as ferramentas mais universais, que é saber escrever, que é saber teres bom gosto, saber ter sentido estético, sentir narrativo, etc. Que são coisas mais estruturantes em ti enquanto ser humano. Não enquanto publicitário, mas são ferramentas que tens que ir buscar. Tem que ter uma dose de humildade muito grande. muito grande, muito grande. E uma humildade que é assim, essa eu já aprendi, mas eu me lembro que eu, cada vez que eu encarava, isso é muito nos últimos seis anos, quando eu voltei, até seis anos, depois que passava um longo tempo sem trabalhar nisso, eu olhava assim, tá, isso aqui não é como era, em que você fazia, punha na TV, todo mundo via, tá feito. ou seja, você entrava na conversa, né, e tava. Alguém subsidiava, né, era bom que a conversa fosse boa, né, se a conversa fosse ruim, né, se a conversa fosse ruim, se a conversa fosse boa, você punha, alguém pagava, era o cliente, punha no ar, a conversa era boa, todo mundo via, né, tava feito. Então, dependia da sua capacidade de fazer aquelas boas conversas. Exatamente. E eu, eu já, quando regressei já há seis anos, eu já sabia que não era assim. Porque eu, fiquei muito tempo sem trabalhar, então eu ficava só não consumindo. E ficava... Com o que era fácil você não ver, ou seja, né. Exatamente. E hoje, hoje então, é muito fácil não ver. É verdade. Então, aquela coisa de você não, mas essa conversa, eu acho muito engraçado, porque, também, a coisa ficou mais complexa do lado do cliente, naquilo que é uma conversa muito extensa, 360, que tudo se... É. E é assim, aí você, não, mas espera aí, vamos lá, vou te explicar. A gente pode escrever aqui, né, e toda a gente vai tweetar isso. O papel agarra tudo, mas não vai acontecer. Exatamente. Isso não vai acontecer. Há uma coisa interessante, tu dizias, já que nós estamos atrás, estivés lá na agência, ainda não tinhas regressado a Portugal para a FCB, na altura, e estavas a falar connosco, a trocar impressões sobre o que é que era o estado de vento desta era digital, deste contexto, ou deste ecossistema. E lembro-me de uma, de uma imagem que tu daste na altura, que era uma substituição entre rebanhos e ovelhas por abelhas, agora. Na senhora, que antigamente nós nos dirigíamos a ovelhas, entre aspas, e que agora somos colmeios em cada indivíduo, em cada um indivíduo. E é absolutamente, absolutamente verdade. E acho que uma das coisas muito interessantes que está a acontecer, quando nós olhamos de fora, e nós falamos isto na semana passada, a esta mudança de paradigma que a digitalização veio trazer, esta desmaterialização das coisas, é que nós perdemos um bocadinho, nós estamos numa zona de conflito entre aquilo que é a sociedade dos mass media, que não é muito diferente da sociedade que foi criada pelo Gutenberg, ainda, e pela sociedade da prensa, em que tu imprimias coisas, tens sempre, sempre do lado de quem tinha, ainda funciona assim, quem tem a capacidade de estabelecer o discurso, é sempre alguém que tem algum ponto de poder. seja político, seja econômico, ou financeiro, religioso, esses são os oradores. E até hoje, nos últimos 500 anos, as coisas aconteciam que tu foste desmultiplicando o mesmo modelo, que era um emissor com capacidade de chegar ao poder para emitir, e uma audiência que era mais ou menos passiva, e que recebesse a mensagem, depois podia discutir entre elas, mas a forma que essa discussão entre cada indivíduo passava era muito circunscrita. podes passar isso através dos teus amigos, o teu grupo, o seu círculo fechado de amigos, etc. Mas não é muito diferente daquilo que acontecia na prensa, em termos do formato que acontecia, aquilo que era na altura do Gutenberg, em que existiam mil cópias de um jornal, chamemos-lhe assim, até à televisão, que a televisão é, digamos assim, que é o expoente máximo da sociedade de mass-mídia, e hoje em dia, hoje em dia, nós continuamos um bocadinho com essa tensão entre que é um esquema piramidal, em que tu tens um emissor, digamos que é uma marca, ou um político, que chega à televisão e eu pago em GRPs para ser ouvido, depois tu codificas as mensagens de acordo com os teus, com a forma pré-concebida que tu tens, ou de estabelecer como é que as pessoas encaixam em determinadas gavetas e meto-las lá, mas hoje em dia a digitalização veio desfazer um bocado isso, porque hoje em dia aquilo que acontece nas audiências acaba por se repercutir nos emissores, ou seja, isto é uma coisa em que a mensagem circula livremente e o modelo anterior já não funciona, aliás, quando tu tens uma corporação a tentar falar como um indivíduo no meio da internet, é imediatamente detectada e regurgitada do meio, isso é ainda um dos grandes pontos de detenção que existe, mas bons tópicos de discussão que existe com as áreas de marketing e com clientes hoje em dia. O ponto de ser uma coisa curiosa teve com isso quando teve as primeiras semanas da quarentena em que de repente as pessoas ficaram presas nos casos e querendo ver a televisão aberta, inclusive eu, o dia inteiro porque a gente precisava de algum jeito de conforto, de olhar uma certa confiança, a internet não dá essa confiança, por mais que o computador estivesse ligado na web, estivesse no colo, não é muito fácil o site dar uma fake news ou um clickbait, aí você não é informação, não é bem aquele, quando na TV você tem aquela noção de que não, é questão editorial, alguém curou aquele conteúdo, mas também isso me trouxe a uma ilustridade de ver os intervalos com os status, coisa que já ninguém mais... Foi muito curioso, passadas umas duas semanas, algumas campanhas estavam passando demais, exato, e eu me lembro assim, meu Deus, outra vez isso não, sabe? Aí eu senti assim, já ninguém mais tem o tempo que ele tinha antigamente, que era passivamente, não, deixa eu passar mais, pronto, enquanto passa eu vou fazer outra coisa, não, hoje a gente, eu já vi, tá? Eu já vi, já entendi, não precisa fazer outra vez, porque é o nosso mundo hoje, o nosso mundo, a gente está sempre fazendo o stick nas coisas, não, não, já está, já é percebido, é difícil explicar isso com o cliente, essa lógica do GRP que mudou para uma outra coisa, né? O dinheiro, como é que se diz, a moeda, digamos assim, da internet, não é o GRP, a moeda da internet é o interesse, é o interesse, e o interesse obriga-te a ser mesmo muito, muito, muito genuíno, e a teres capacidade, lá está, de criar a dissonância, de ser diferente, de fazer aquilo que é curioso, aquilo que, aquilo que, aquilo que alimente o tempo dos outros, e não o tempo passivo, mas o tempo ativo, aquilo que eu escolho ver, aquilo que eu escolho perder os meus 30 segundos, ou os meus 3 minutos, ou o que seja, portanto, esse paradigma ainda é um bocadinho, ainda estamos numa, numa fase de mudança, que há de acontecer, porque é inevitável, porque este é o mundo que nós temos, não é o mundo que vai acontecer, é o que existe agora, e eu acho que, um bocadinho por avanço e recuso, eu acho que, inevitavelmente a sociedade, e todos nós que nos incluímos nelas, desde nós estamos em agências, a clientes, em departamentos de marketing, o que quer que seja, acho que devemos ter que, saber lidar com isso, porque a coisa mudou muito, mudou muito mesmo. Bom, e para o bem, e para o bem. E vamos continuar a mudar, algum plano agora, para o ano, para a frente, você está pensando como é que vai ser, o pós pandemia, alguma coisa que vai querer... Para além da festa? Para além da festa, ou seja, eu tenho... Me fala, fala. Diz tu, diz tu. Não, uma coisa que eu estou ponderando é se realmente nós vamos continuar a manter um escritório aberto. Ah, sim, isso é a mesma questão. É muito provável que isso aconteça. Ou assim que eu puder me livrar do contrato do escritório que eu estou, é bem provável que a gente... A gente tem um outro modelo de trabalho, seja um misto de 80% teletrabalho e 20%. Eu acho que isso é mais ou menos transversal, está toda a gente a pensar um bocado nisso. Eu acho que a agência, o espaço físico, obviamente, tangibiliza-te aquilo que é a agência, a cultura, que tu podes imprimir, aquilo que se vive, que se sente, a energia que se passa com os teus colegas, que tipo de colegas tens, a quem são atribuídas as chefias, tudo isso molda muito o sítio, o sítio onde tu trabalhas, a instituição para quem trabalhas e molda muito a forma como tu estás na profissão e isso é importante continuar a existir. Mas, por outro lado, é importante que essa instituição também não se torne este tempo anacrónica, não é? É, anacrónica. Quando você vê as pessoas que têm que pegar três conduções, né? Ora está. E hoje estamos em total, que as coisas, três conduções, mas, sei lá, nós, 40 minutos do trabalho, mas são 40 minutos, e é todo dia, e é na ida e é na volta. E eu penso assim, realmente é difícil atrair jovens talentos convencendo eles da bondade que é ter essa vida que para nós era natural, que era assim, né? Exato. Sempre foi. Eles pensam que a vida é outra coisa. Então, assim, eu gostaria de ter 20% que é o fundamental, que é realmente as pessoas poderem até criarem juntas, poderem também entender que há essa cultura uma que existe, mesmo quando elas estão fora, então é possível imaginar uma vida e ter um hub onde as pessoas vão ter, ter reuniões comuns, enfim, mas o resto do tempo elas estão trabalhando. Sim, sim, sim. Onde elas quiserem, na verdade. Exatamente. Não é nem a casa de credo, onde elas quiserem. Eu acho que essa responsabilidade, essa liberdade, e com essa liberdade vem a responsabilidade, obviamente, mas acho que trouxe coisas também muito positivas. E tu percebes que tens, percebe que tens, percebemos que trabalhas com gente que é muito confiável, muito para além das regras que aparentemente estavam instituídas, que são genuinamente confiáveis, porque é gente bem formada, e que a cultura da própria agência não existe dentro das paredes, a cultura da agência é o que cada um transporta consigo, não é? E isso é muito interessante, e percebes o que é que também essas pessoas trazem cada vez que vêm ao escritório. Acho que foi uma aprendizagem interessante. que nós trabalhamos, às vezes, não tem consciência nisso, mesmo quando eu trabalho em uma agência, porque nós trabalhamos em linha de montagem, não é? Exatamente. Se engripou aquele ponto ali, o trabalho já não avança. Exatamente. Começa a não avançar e começa a acumular e começa a dar problema para trás, não é? Então, realmente, alguém quer trabalhar em uma agência, mesmo que seja em teletrabalho, e de repente desaparecer sem avisar, sem ter um motivo, deixar um trabalho pendurado, vai criar um problema tanto em volta que essas pessoas vão sofrer. Então, essa responsabilidade vem de você entender que você trabalha não como indivíduo, não é? Você não é um freelancer que está ali trabalhando com outras pessoas. Exatamente. É membro... Mesmo quando você é freelancer naquela estrutura, você faz parte daquela estrutura. Exatamente. Esse tipo de consciência que eu acho que vai ser... E que te faz sentir um bocadinho maior do que de ti próprio, não é? Eu acho que esse sentido de pertença é uma coisa que a mim, pessoalmente, é gratificante tu perceberes que há um valor acrescentado. Não é para a empresa, é para a vida das pessoas. O facto de aquele simbolismo de pertencer em algo mais do que a vida do dia-a-dia é uma coisa que as pessoas transportam consigo, faz parte da sua própria identidade. Isso faz-te respeitar mais ainda, acho eu. E olhar para as pessoas, não, apenas como meros colaboradores e perceber que quem colabora contigo é mais denso que isso. Oi, olha, foi um prazer conversar aqui oficialmente, online, gravado, prometo que não vou apagar agora, vai provar como está, não é? E para a semana você tem a sua... Para a semana já? Esta semana agora, sim. A pessoa já foi convidada e ainda não estou em ponto de confirmar, espero poder confirmar em breve para todos quem será o convidado. Será que como seja boa, eu tentarei assistir isso, com certeza. E pague a sua cota do clube, você que está aí em casa. Ficará garantido. e a gente se encontra por aí, tá bom? Um grande abraço para ti, para todos. Vou parar de gravar e a gente continua conversando aqui, tá? E para o...